Sem teu viver existe um vazio E se não podes cantar com os que cantam Pra Jesus não te detenhas Não chores, meu amigo Cristo transforma as trevas em plena luz Feliz serás, chamas verás Tua vida em prontos se findar Feliz serás, se ao Senhor Teu coração entregar Contempla agora as bênçãos de Cristo Quando em sorriso, tuas lágrimas Ele vai transformar Pra sempre guiará os teus caminhos E com amor ao céu te levará Feliz serás, chamas verás Tua vida em prontos se findar Feliz serás, chamas verás Teu coração entregar Feliz serás, chamas verás Feliz serás, chamas verás Feliz serás, chamas verás Feliz serás, chamas verás Encontrei, vou transmitir as boas novas O nome dele é tão pequeno Mas vale pelo mundo inteiro Eu gosto do pequeno nome Jesus Agora que eu já sei desta alegria Vou procurar sempre andar em sua luz Felicidades eu encontrei com Jesus O meu salvador Eu sou e sempre serei de Jesus 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 Glória, aleluia Na alegria, ô nuque sabor Glória, aleluia Eu te servi para sempre ao meu Jesus Porque das trevas me salvou Guiando-me na luz E prosseguindo ao céu Eu vou Glória, aleluia Quero mais perto de Cristo E prosseguindo ao céu Glória, aleluia E prosseguindo ao céu Glória, aleluia Glória, aleluia Ei, te servi para sempre ao meu Jesus Porque das trevas me salvou Guiando-me na luz E prosseguindo ao céu eu vou Oh glória, aleluia Oh glória, aleluia Oh glória, aleluia Oh glória, aleluia Oh quão triste eu andei De sentir a mão de Cristo Não sou mais como era Eu sei Tocou-me, Jesus Tocou-me De paz se encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Oh glória, aleluia De paz se encheu Tocou-me A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado está Com amor e ternura falou-me Ao paraíso comigo irás Se isto não for amor O oceano cegou Não há estrelas nos céus As andorias não vão mais Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Eu tenho um livro bem-vindo Onde está escrito que Deus é amor Eu tenho um livro que fala Que a fé não se abala Em Cristo Senhor Eu tenho um livro precioso Pois é tão glorioso senti-lo assim Fala da santa promessa Da vitória certa que rei de fluir Bíblia, tu és O meu livro de muito interno amor Bíblia, tu és E serás sempre o meu condutor Bíblia, tu és O meu livro de muito interno amor Bíblia, tu és E serás sempre o meu condutor Eu tenho um livro bendito Eu tenho um livro bendito Sua jornada depois de sentir Em si uma luz Eu tenho um livro que fala Fala do céu Fala do cego liberto Lá em Jericó Fala que entre os amigos Aqui neste mundo Jesus é melhor Vibra tu és, o meu livro de muito interno amor Vibra tu és, e serás sempre o meu condutor Vibra tu és, o meu livro de muito interno amor Vibra tu és, e serás sempre o meu condutor Vibra tu és, e serás sempre o meu condutor Vibra tu és, e serás sempre o meu condutor Vibra tu és, e serás sempre o meu condutor Quando a voz me disse lá do céu Cante, cante, cante para mim Ore, ore, ore uma vez mais Segue, segue, segue a voz me Venha ser fiel até a morte E eu serei contigo até o fim Logo estarás ali no céu Onde tens uma coroa preparada para ti Logo estarás ali no céu Onde tens uma coroa preparada para ti Quando a voz me disse lá do céu Cante, cante, cante para mim Ore, ore, ore uma vez mais Segue, segue, segue a voz me Venha ser fiel até a morte E eu serei contigo até o fim Logo estarás ali no céu Logo estarás ali no céu Onde tens uma coroa preparada para ti Logo estarás ali no céu Onde tens uma coroa preparada para ti Logo estarás ali no céu Onde tens uma coroa preparada para ti Tudo é alegria Quando a gente sente A real presença de Jesus Os nem mesmo as fúrias do imenso mar Podem me afastar da eterna luz Cada vez mais perto Vou me aproximando Da felicidade que é de vir A cada momento Ouço a voz suave De Jesus falando assim Contigo eu estou Pois tu és fiel a mim Em breve te darei Vida eterna e paz sem fim É maravilhoso ter esta certeza E ao meu Jesus agradecer Pelo dom supremo Pela imensa graça A verdade e o viver Quando vem as provas Permaneço firme E não tenho de me lamentar Tenho a proteção Do bom salvador Vou seguindo sempre A cantar E Jesus querido Lá da eterna glória Minha fé contempla A sorrir Nesta luz perene Sua voz não cessa Sempre me dizendo assim Contigo eu estou Contigo eu estou Posto és fiel a mim Em breve te darei Vida eterna e paz sem fim É maravilhoso É maravilhoso Ter esta certeza E ao meu Jesus Agradecer Pelo dom supremo Pela imensa graça Pela imensa graça A verdade e o viver Que alegria invade o meu ser Quero a todos dizer porque Meu Jesus Meu Jesus Minha alma salvou Com sua graça E seu poder Meus pecados Na cruz expirou Também a mim Esta promessa deu Se eu for fiel Se eu for fiel Então eu subirei E pra sempre estarei Bem pertinho Do meu rei Se eu for fiel Então eu subirei E pra sempre estarei Bem pertinho Do meu rei Que alegria Transborda o meu ser Sempre cantando Sempre cantando Quero viver Com gratidão Ao meu bom salvador A minha vida Consagrarei Ele a razão De todo o meu viver Também a mim Esta promessa deu Se eu for fiel Então eu subirei E pra sempre estarei Bem pertinho Do meu rei Se eu for fiel Então eu subirei E pra sempre estarei Bem pertinho Do meu rei Tudo pra mim é novo Desde que entreguei minha vida a Jesus Hoje tenho paz Hoje tenho paz Sou feliz E vivo na luz Cristo é o meu alvo Sigo a ele E não temerei Tudo pra mim se fez novo Pra louvar a Jesus cantarei Vida 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 Criatura é Hoje eu vivo contente Porque foi Jesus quem me deu o perdão Hoje eu tenho alegria Pois Jesus já me deu salvação Entreguei a minha vida a Jesus, o meu Salvador Desde que isto eu fiz, nova criatura sou Vida, vida nova Em Jesus eu encontrei Vida, vida eterna Com o meu Salvador eu terei Tudo pra mim se fez novo Hoje vivo pela fé Quem está em Cristo Nova criatura é Quem está em Cristo Nova criatura é Quem está em Cristo Nova criatura é Quem está em Cristo Esquece as mágoas e a dor cruel Comigo vem também participar Desta alegria que jamais tem fim Sentir a glória de Jesus brilhar Pois Ele disse com um eterno amor Quem crê em mim não desfalecerá Será bendito em meu coração Em Cana, em Cana, em Cana Comigo eternamente tu irás morar Em Cana, em Cana, em Cana Comigo eternamente tu irás morar A profecia se cumprindo está E brevemente surgirá no céu Com alegria vamos contemplar Em grande glória o Filho de Deus Ó como é bom saber que além do céu Existirá somente o louvor Do povo santo salvo por Jesus Que há de ver a glória dos céus Em Cana Em Cana Em Cana Em Cana Em Cana Comigo eternamente tu irás morar Em Cana Em Cana Em Cana Em Cana Em Cana Em Cana Comigo eternamente tu irás morar Em Cana Comigo eternamente tu irás morar Em Cana Comigo eternamente tu irás morar Um olhar tão lindo de Cristo, meu Mestre A um gesto de amor divinar Que não muda nem mudará Para aquele que o busca O abrigo ele sempre alcançará Seu olhar, seu olhar É tão lindo o seu divino olhar Para todos que a ele aceitar Permanece o seu divino olhar Tudo se transforma Quando às vezes na vida Vêm as fúrias do imenso mar Para e segura todos quando almejam O esplendor desse divino olhar Seu olhar, seu olhar É tão lindo o seu divino olhar Para todos que a ele aceitar Permanece o seu divino olhar O que a ele aceitar O que a ele aceita É tão lindo o seu divino olhar O que a ele aceita Para poder confessar as falhas que cometi Por isso eu venho a ti Perdoa-me Senhor, perdoa-me Senhor E dá-me o teu amor De joelhos venho agora para te implorar Perdoa-me Senhor, perdoa-me Senhor, agora sou feliz Pois minha oração ouviste Minha vida entrego a ti Por isso eu venho a ti Perdoa-me Senhor, perdoa-me Senhor E dá-me o teu amor De joelhos venho agora para te implorar Perdoa-me Senhor, perdoa-me Perdoa-me Senhor, perdoa-me Perdoa-me Senhor, perdoa-me Eu sinto que Jesus está comigo Eu sinto passo a passo a me guiar No mundo ele não teve um abrigo Meu coração ele já veio habitar Eu sinto a minha alma transbordando De alegria só vivo a cantar Eu sinto que Jesus está voltando E com os anjos eu também quero morar Eu sinto que Jesus está chegando Eu sinto com Jesus me encontrar Eu sinto com Jesus me encontrar Para o céu em breve e vim de reino E voando sempre ao lado de Jesus eu quero estar Eu sinto a minha alma transbordando De alegria só vivo a cantar Eu sinto que Jesus está voltando E com os anjos eu também quero morar Eu sinto a minha alma transbordando De alegria só vivo a cantar Eu sinto que Jesus está voltando E com os anjos eu também quero morar Eu sinto a minha alma transbordando De alegria só vivo a cantar Ao ver passar neste mundo Angústias e todo perigo Sinto-me como renascer Aos braços do mestre querido Que ao ver-me emprando e chorando Minha alma triste e jogada Lançou sua mão sucumbindo A dor que minha vida durava Sentindo a Jesus hoje canto E vejo raiar a vitória Com lutas e dores sofridas Galgando enfim minha glória Sentindo a Jesus hoje canto E vejo raiar a vitória Com lutas e dores sofridas Galgando enfim minha glória Nesta jornada distante Enquanto o tempo existir Caminhando sempre estarei Me ingrato ao que Ele fez por mim O meu ser de anseio O meu ser de anseios transborda Ver as riquezas sagradas Que nos será concedida E vejo raiar a vitória Ao fim desta nova jornada Sentindo a Jesus hoje canto E vejo raiar a vitória Com lutas e dores sofridas Galgando enfim minha glória Sentindo a Jesus hoje canto E vejo raiar a vitória Com lutas e dores sofridas Galgando enfim minha glória E vejo raiar a vitória Com lutas e dores sofridas Galgando enfim minha glória Com lutas e dores sofridas Galgando enfim minha glória Com lutas e dores sofridas Galgando enfim minha glória Adãoavía tinc Mas eu contigo vou, aleluia Eu contigo vou, sim, eu contigo vou Ao lar de eterna luz Os males desta vida virão me acertar Mas eu contigo vou, Jesus Já passe e deixarei, ó meu bom Salvador Mas eu contigo vou, sim, eu contigo vou E mesmo as riquezas de ti me afastarão Mas eu contigo vou, aleluia Eu contigo vou, sim, eu contigo vou Ao lar de eterna luz Os males desta vida virão me acertar Mas eu contigo vou, Jesus Mas eu contigo vou, Jesus Mas eu contigo vou, Jesus Porque a minha vida é feliz E posso até o mal vencer Porque mesmo sofrendo Não quero desistir Pois Cristo vive em mim Oh, que prazer Sublime amor Eterno amor Amor que jamais me faltará Por este amor Habitarei No eterno e doce lar Eu quero mais e mais Servir a Cristo Confiando em sua proteção Eu sei que a tempestade Virá me sucumbir Mas eu estarei Mas eu estarei com ele Em oração Sublime amor Eterno amor Amor que jamais me faltará Por este amor Habitarei No eterno e doce lar Forme a tua infinita graça Oh, Pai Oh, Pai Perdoa Minha transgressão Faz-me sentir Mais uma vez A graça Mais uma vez Eu sinto Meu pecado Que é contra ti Oh, Pai Oh, Pai De amor Minha alma Pede Tua Alegria Renove em mim Teu amor Oh, meu Senhor Meu coração Meu coração A ti eu ofereço Perdão Imploro Meu Senhor e Rei Conforme a tua infinita graça Conforme a tua infinita graça Que é contra Ti, ó Pai, ó Pai de amor Minha alma pede Tua alegria Renova em mim Teu amor, ó meu Senhor Minha alma pede Tua alegria O labor desta vida Quando a morte ao Teu lado chegar Que destino há de ter a Tua alma? Qual será o futuro Teu lado? Meu amigo, hoje Tu tens a escolha E do amor de qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tu procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida E já não te satisfarão Meu amigo, hoje Tu tens a escolha E do amor de qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados Entregar a tua vida Entregar a tua vida a Jesus E do amor de qual vais aceitar? E do amor de qual vais aceitar? E do amor de qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Hoje Cristo te quer libertar Obrigado.